A grande dúvida de todas as mulheres, como saber se ele é o cara certo pra casar, pra um namoro sério, pra dar o próximo passo? Como é que eu sei que esse cara vale a pena investir? Vou resolver esse problema seu hoje, agora, nesse vídeo. Definitivamente, esse é o vídeo que você precisa assistir até o final. E olha, vou dizer, eu separei aqui sete passos, sete dicas, pra que você saiba que esse cara é o cara certo. Mas a número sete, e por que eu deixei por último? Porque essa é a mais importante. Não adianta ele ter todas as outras que eu vou falar, as outras seis, se a número sete ele não anda. Aí a coisa não vai dar certo, tá bom? Então, descubra comigo qual é a número sete, pra que o cara seja o cara certeiro pra você. Mas já também falo pra você, pega um papel e caneta, porque você tem que anotar aí, pra ver se o cara fecha todos os quadradinhos, se ele merece você, minha dileusa. Seja muito bem-vinda, meu nome é João, meu nome é Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Gente, muito obrigado. Nós passamos de um milhão de mulheres aqui no canal, estou muito feliz. Por isso que eu criei pra vocês no Telegram o canal Fênix, Clube Fênix, gratuitamente pra gente trocar algumas coisas novas, segredos, o que eu estudo, meu dia a dia eu compartilho com vocês nesse canal, no Telegram. E também, mulherdominadora.com.br, tá bombando o novo curso. Muito obrigado por vocês que estão aí já comigo, minhas alunas. E consultorias que você queira fazer comigo, aqui embaixo na descrição desse vídeo. A única coisa que eu peço é, inscreva-se no canal, ative as notificações, vai no sininho, bota todas, pra que você receba todo o material sempre, pra fazer parte da minha família. Olha só, vamos falar disso então? Como é que você sabe se o cara é o cara certo pra casar, pra estar contigo, pra ser o namorado perfeito, pra coisa andar de verdade? Primeira coisa que você vai ter que ter é a certeza que ele te passa confiança. Se o cara não te passa confiança, meu amor, como é que você quer que essa figura permaneça na sua vida? Não fica inventando história, não fica mentindo pra mim que esse cara é, mas não sei o que, não tem é, mas sei o que. Ou ele te passa confiança, ou ele não te passa confiança. Ele tem que te passar confiança. Confiança gera segurança. Se você tem segurança que esse cara te deixa tranquila, segurança que esse cara não vai te decepcionar, segurança que ele não vai trair você, segurança que ele é um cara que tá ali pra defender o seu relacionamento, você vai ter a certeza que ele tem o quê? Honestidade. O cara é um cara honesto, é um cara franco, é um cara aberto, sincero, é um cara que fala contigo, que mostra o passado, que fala do futuro, que traz você para o presente dele. Um cara honesto com as pessoas, não é um falcatrua, daqui a pouco você tá apaixonado por um cara aí que ele tem processos e processos atrás dele, problemas e problemas, inseguranças que vai trazer pra tua relação, pra tua família. Se tu casa com um cara desse, o cara não tem nada de honestidade. Como é que vai ser a tua vida, Dileuza? Tá percebendo o teor, a preocupação que é hoje em dia você ter um cara certo pra tua vida? Então não esquece que o primeiro passo é você saber se o cara é de confiança, se o cara te passa segurança e se o cara é um cara honesto, tá? Pilar importantíssimo pra você decidir se esse cara deve ou não ficar na tua vida. Segundo, perceba se ele é um cara gente boa. Não adianta você ficar com um cara que é boçal, que é grosso, que maltrata os amigos, que maltrata as pessoas, que maltrata as pessoas, um garçom vai servir alguma coisa, ele não é capaz nem de agradecer, a pessoa dá o troco, dá um sorriso, ele nem bom dia, sabe? Uma pessoa grossa, mal-humorada, aliás, o bom humor é muito importante, um cara com leveza, que traga alegria pra tua vida, não aquele cara que você tem aqui, tá se escondendo, você tá numa balada, uma pessoa conversou contigo, pediu uma informação, o cara já quer, quem é que é lá, já quer chegar e mexe com a mulher, não é vagabundo, sabe? Esse tipo de homem, que já sabe que ele bateu em todo mundo, pega você pelo braço, vai puxando pela balada, cuidado, Dileuza, cuidado, isso aí não é homem pra você, isso não vai te fazer feliz, então já vai cortando as asinhas cedo, fia, porque às vezes o amor deixa a mulher cega, e a mulher começa a aceitar esse tipo de coisa, vai cuidando aqui do que eu tô te falando, ó, olha só, ó o caminho que eu tô escrevendo aqui embaixo, você não tá vendo a minha mão, né? Eu tô fazendo um traçadinho aqui pra que a tua vida andar. Ah, outra coisa que é importante, bonitona, é que se você quer casar com um cara desse, e todo mundo que entra num relacionamento começa a dar certo, já pensa, de repente, mais tarde, juntar os trapinhos. Os projetos. Como é que são os projetos de vida do cara? O cara tem projeto na vida dele? O cara tem projetos semelhantes com os teus? Hã? De repente você pensa, olha, de repente tem uma casa, tem isso, tem aquilo, não sei o quê, abrir uma empresa, um escritório melhorar, vender não sei o quê, e o cara, não, velho, vamos pra praia, né? Vamos pegar um sol, vamos tomar uma. Vida sombra e água fresca. Deixe que as coisas andem, não comece a bater. A menos que você seja assim também. A menos que vocês tenham da onde tirar uma grana, na boa. Tudo bem. Gosto é gosto, vida é vida. Mas tem que ver se vocês casam nos projetos, se vocês têm pensamentos semelhantes, né? Não vem com essa conversinha de que os opostos se atraem. Nessa hora de projeto e de vida tem que ter sim uma atração. Os dois têm que puxar pro mesmo caminho. Não adianta você querer fazer uma casa, ter filho, papagaio e periquito, aí você tá puxando pra cá e ele tá puxando pra lá. Aí não vai fechar. Os dois têm que puxar pro mesmo lado. Nessa hora não tem os opostos se atraem, fia. Nessa hora nós estamos falando do homem da sua vida que você escolheu pra casar contigo ou pra estar sério contigo na tua vida. Tem que ter essas coisas. É importante... Número cinco. Família. Falar sobre família. Falar sobre filhos. É importante porque vai chegar um momento em que vocês vão conversar sobre isso. Se você tá definida que você não quer ter filho, que a tua vida é essa aí, bacana, legal, joinha. Se você não pode ter filho que adotar, falamos sobre isso. Se é o contrário, ele não pode, falamos sobre isso. Se ele não quer, falamos sobre isso. Mesmo que você queira e ele não queira, falamos sobre isso. Fica certo isso desde o início. Pra que depois, lá na frente, não briguem e separem. Mas nunca tocamos no assunto, né? Aí a culpa não é só dele, né, Dileuza? Aí é os dois. Tem que estar definido isso desde o início. Senão a coisa não anda. Você tá percebendo que enquanto você tá preocupada em fazer amorzinho gostoso, você tem que fazer uma outra lista também? Ou tua relação não vai andar? O amorzinho gostoso, joinha, é importante. Aliás, falando em amorzinho gostoso, daqui a pouco eu vou falar a importância também disso na tua relação. Mas eu também quero lembrar o seguinte, velho, que é aqui, ó, a outra coisa é o seguinte, o respeito. Como é que eu respeito com as pessoas? Ele respeita os mais velhos? Ele respeita as crianças? Ele respeita a hierarquia? Respeita pai, mãe, família, familiares? Porque a pessoa que não respeita as outras pessoas, ele não respeita nem a ele e nem vai respeitar você. Aí a coisa não dá certo, a coisa não anda. Então, bonitona, se você acha que essa pessoa é linda, que essa pessoa é maravilhosa, que essa pessoa é o Deus grego ou perfeito, porque você acha que é diferente do que você ter certeza. Se a pessoa não respeita ninguém, ela, olha, 100% não vai respeitar você. E aí você vai pagar essa conta muito caro mais tarde. Depois, quando você vai falar pra mim, Jôber, ligar pra mim, fazer uma consultoria. Ah, eu achava que ele era o cara. Achava, Dileuza. Por que tu não fez a lista que o Jôber te passou? Por que tu não fez o checklist pra ver se tava tudo certinho? Quando falou de respeito, o que tu fez? Tu foi atrás pra ver se ele é uma pessoa que respeita os outros? Tá, vamos falar de sexo agora, que é bom lembrar? Antes de falar da número 7. Sexo é importante que você tenha tesão. É importante que ele tenha tesão em você. Não adianta você dizer, ah, tudo bem, ele é meio apático, tudo bem, fica assim. Ah, mas não sei, eu não sou. Não. Define, conversa. Define, conversa. Define, conversa. É assim? Tem problema? Toma remédio? É doente? Tem inseguranças? Vamos conversar sobre isso. Pra que depois não se joga na cara um do outro. Ah, mas tu também não me procura? Ah, mas tu também não me enche? Ah, mas tu isto, aquilo? Não. Aí na hora da briga começa a falar demais. Começa a falar groselha na cabeça do outro. E aí vira discussão, vira briga e rompimento. Mas se você já entende que ele é isso e que você é isso e os dois conversaram e ficou tudo em casa. Temos tesão pelo outro, temos tesão pelo outro, temos muito ou pouco, mas conversamos e resolvemos. Joinha? Vamos andando. Agora, qual que é o número 7 que eu falei pra você ficar até agora? Monogamia. Se ele não for um cara preparado para monogamia, se ele não for um cara preparado para ter uma mulher na vida dele, não adianta. Se ele não tem essa maturidade, fia, não adianta ele fazer tudo certinho se ele não for um cara preparado para entender que casou contigo, que tomou a decisão de se ele vai te trair, se ele é menino, se ele não cresceu, se ele tem síndrome de Peter Pan, né? Se ele é um cara que é imaturo, ele não vai segurar onda e não vai dar certo o teu casamento. Não vai dar certo o teu relacionamento porque o cara não está preparado para ser apenas de uma mulher. Então, fia, fica, só fica, né? Peguete e tal. Ou dá tchau e vai seguir tua vida. Porque senão a casa não vai ser formada, vai faltar alguma coisa. Vai faltar um homem dentro da tua casa. Estamos entendidos? Meninas, quero lembrar vocês. Aqui, ó, no final desse vídeo aqui embaixo tem Poder Secreto da Sedução. Meu novo livro, onde além de livro tem a Masterclass, são aulas para vocês. Além das aulas, tem o meu WhatsApp para você me fazer uma pergunta. Para você ter acesso aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo para você ter acesso. Aquele beijo, obrigado pelo carinho. Amor e paz. Tchau. Tchau.